Meu nome é Sheila Miller Alguém já me conhece aqui? Por favor, todo mundo levou o braço Primeira vez que uma drag queen pisa na concha Eu estou me sentindo uma pérola Com vocês, Bruno Della Rosa Tchau, gente O seu amor Dome-o e deixe-o ser o que ele é Ser o que ele é Ser o que ele é